Vamos falar sobre um pontinho bem interessante hoje da auriculoterapia, o pontinho do abdômen. É isso aí! Eu sou a Roselaide Oliveira, tô gravando um montão de vídeos aí pra vocês sobre a auriculoterapia, passando super dicas! E você ainda não tá inscrito no nosso canal, mas não deixa pra depois, vai aí agora em inscrever-se, clica no sininho, vai na opção todas que vai estar recebendo todos os nossos vídeos. Compartilha com seus amigos, né? Vamos levar essa auriculoterapia aí pra mais gente, conhecimento de mais pessoas. E se gostar, dá o seu apoio, deixando o seu joinha aí pra gente. Ah, se tiver dúvidas de auriculoterapia, deixa aí nos comentários aí abaixo, que eu vou estar respondendo vocês com muito carinho. E vamos falar então sobre o pontinho do abdômen. Pra que é usado esse pontinho? Pra que é que ele é indicado? Nós temos várias indicações do pontinho do abdômen. Ele pode ser usado a tudo que estiver relacionado ao aparelho digestório, né? As disfunções do aparelho digestório, náuseas, vômitos, enjoos, tá? Pode ser usado também a questão acite, é um pontinho, é o pontinho, na verdade, que não pode faltar pra acite, pra gordura abdominal, flacidez. Pode ser usado na estética, tá vendo? Flacidez, celulite da região, é muito legal isso. E você pode usar também pra herpes zóster, né? Da região, tá? Local. Você pode usar esse pontinho pra beneficiar o seu protocolo, ajudar, apoiar, dar um impulso no seu protocolo aí de obesidade, tá? Já que ele está relacionado com gordura localizada também. Vamos lá, então, pra localização ideal desse pontinho do abdômen? Você vai aprender uma super dica agora, comigo, nessa localização de pontos. Vem comigo agora! Vamos pra localização, então, do pontinho do abdômen. Abdômen, ela é uma região. Nós sabemos que toda a nossa concha simba tem órgãos, pontos reflexo do nosso abdômen, certo? Então, a localização do ponto que vai tratar abdômen, você vai pegar como referência a raiz, a parte superior da raiz, da hélix, tá? Aqui nós temos a raiz, certo? Aqui sobe. Você pega essa parte superior da raiz da hélix, na parede, nessa parede da anti-hélix, eu tenho uma região que trabalha abdômen. Como que eu vou localizar o ponto quando é numa região? Usando o meu apalpador, certo? Ou, muitas vezes, o próprio pavilhão auricular traz alguma alteração que nos informa que tá ali o pontinho. Fiz a apalpação e vi que aqui é o pontinho que eu preciso trabalhar no meu abdômen. Vamos pra orelha de silicone agora. Agora, sei que essa região trabalha abdômen, então eu venho, é na parede, tá, gente? Na parede aqui da minha anti-hélix, é uma região que eu trabalho abdômen. Aí eu vou com o meu apalpador, vou observar, né, ou alteração também no pavilhão auricular e vou localizar o pontinho do abdômen. Ok? Ficou a dica pra você aí, espero que você tenha gostado. Fiquem com Deus, beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, beijo e até o próximo vídeo.